Fala Fala Depois de tanto tempo juntos você vai deixar No ar Será que pensa que agindo assim o amor irá mudar? Há tudo ainda pra viver, tudo é nada sem você Nossa, o amor não acabou e ainda digo mais Vou te fazer lembrar de tudo que me prometeu há 10 anos atrás Amor e muito mais Tô pagando pra ver se você é capaz de me esquecer Nossa, o amor não acabou e ainda digo mais Vou te fazer lembrar de tudo que me prometeu há 10 anos atrás Amor e muito mais Tô pagando pra ver se você é capaz de me esquecer Berk Ateu Fala Fala Seria covardia e ir embora sem dizer Por quê? Existem tantas páginas dessa história pra escrever Não venha inventar um fim Fala Depois de tanto tempo juntos você vai deixar Fala 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 Esquecer Berg Rappel Te falei, mas você não me ouviu Quis viver na ilusão O vazio que você deixou em mim Maltratou meu coração Não ligou pra minha solidão Tinha que acabar assim Será triste uma noite sem você Mas será o melhor pra mim Não importa o que me faça Não tem paixão quando me abraça Sem destino para longe sei que vou Irei em busca de um novo amor E quando despertar Não irá me encontrar Quem sabe aí meu bem Talvez você consiga entender Que a minha vida não pertence a você E quando despertar Não irá me encontrar Quem sabe aí meu bem Talvez você consiga entender Que a minha vida não pertence a você De você só vou lembrar-me Quando tudo começou Você era a mulher que eu sempre sonhei Me enganei Me enganei Pois você meu bem mudou Pois você meu bem mudou Pois você meu bem mudou Acho que você não entendeu Que quando o amor se acaba Na verdade nunca se amou Siga o seu caminho que eu vou Em busca do meu Acho que você não entendeu Que se acabou o meu amor Não terá mais uma vez Por favor não tente me achar Você não gostaria do que vai encontrar E tão veraz que sou feliz com esse amor Como jamais serei com você Você Com você Acho que você não entendeu Que quando o amor se acaba Na verdade nunca se amou Siga o seu caminho que eu vou Em busca do meu Acho que você não entendeu Que se acabou o meu amor Não terá mais uma vez Por favor não tente me achar Você não gostaria do que vai encontrar Então verás que sou feliz com esse amor Como jamais serei com você Com você Com você Com você Com você Com você Será difícil não te ver aqui Quando eu acordo não dá nem vontade de sair da cama Eu passarei o dia inteiro de pijama Mas do outro lado da saudade a vida anda Saio mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembra você E agora? Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas tô só um bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas tô só um bagaço Saio mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer Tudo que eu faço pra esquecer No final lembra você E agora? Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas tô só um bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Eu tô beijando sem querer ser beijado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas tô só um bagaço Era pra ser você comigo aqui do lado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas tô só um bagaço Uhhh 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 Berg Rapel Uhhh Uhhh Berg Rapel Uhhh Feche os olhos, tiro a roupa, só sua boca. Tenho mel que acalma meu desejo e me leva até o céu. É o surreal e bom demais, pena que toda vez. A gente faz amor e eu me sinto mal, você já tem alguém que acha normal. A gente faz amor e eu me sinto mal, mas eu quero de novo. O meu desejo é imortal. Feche os olhos, tiro a roupa, só sua boca. Tenho mel que acalma meu desejo e me leva até o céu. Surreal e bom demais, pena que toda vez, pena que toda vez. A gente faz amor e eu me sinto mal, você já tem alguém que acha normal. A gente faz amor e eu me sinto mal, mas eu quero de novo. O meu desejo é imortal. A gente faz amor e eu me sinto mal, mas eu quero de novo. De novo, de novo, de novo, eu fecho os olhos. Ela começa, ela termina, ela não transa, ela ensina. Se não for pra ser o amor da vida, ela nem vai. Ela sabe a diferença, o que não rola, o que compensa. Ela é tensa, ela é intensa, até demais. Ela é princesa, ela é tranqueira, ela é segunda, é sexta-feira. Se ninguém fizer ela feliz, ela se faz. Se você ama, ela te ama. Se você trai, ela te trai. Não pensa, você não aguenta a briga. Do peixe pra terapia, saudade pra bestidência. Hoje é seu ontem, foi minha e amanhã só Deus sabe o que ela pensa. O prazer dela sempre tem vida curta. Ninguém segura, uma mulher segura. Ninguém segura, uma mulher segura. Não peita, você não aguenta a briga. Do peixe pra terapia, saudade pra bestidência. Hoje é seu ontem, foi minha e amanhã só Deus sabe o que ela pensa. O prazer dela sempre tem vida curta. Ninguém segura, uma mulher segura. Ninguém segura, uma mulher segura. Ela começa, ela termina, ela não transa, ela ensina. Se não for pra ser o amor da vida, ela nem vai. Ela sabe a diferença, o que não rola, o que compensa. Ela é tensa, ela é intensa, até demais. Ela é princesa, ela é tranqueira, ela é segunda, é sexta-feira. Se ninguém fizer, ela feliz, ela se faz. Se você ama, ela te ama. Se você trai, ela te traz. No peito, você não aguenta a briga. Do peixe pra terapia, saudade pra bestidência. Hoje é seu ontem, foi minha e amanhã só Deus sabe o que ela pensa. O prazer dela sempre tem vida curta. Ninguém segura, uma mulher segura. Ninguém segura, uma mulher segura. No peito, você não aguenta a briga. O prazer dela sempre tem vida curta. Ninguém segura, uma mulher segura. Ninguém segura, uma mulher segura. O prazer dela sempre tem vida curta. Ninguém segura, uma mulher segura. Primeiramente, guarde suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou um troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem Procurando o corte São dois corações Procurando o corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou um troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem Procurando o corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Berg Rappelo Primeiramente, guarde suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou um troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem Procurando o corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou um troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem Procurando o corte São dois corações Disputando quem é o mais forte São dois corações Disputando quem é o mais forte Joguei as nossas fotos na lixeira Pergunte se depois esvaziei Não tive coragem Tô vendo sempre que me bate saudade Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração clonou meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não me atenda Não me atenda Se acaso de madrugada Chegar algum volta pra mim Hackearam-me, hackearam-me Dizendo ainda te amo Hackearam-me, hackearam-me Dizendo ainda te amo É alguém que sabe que eu te perdi Hackearam-me, hackearam-me Dizendo ainda te amo Me dói falar em beber Me dói falar em beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração clonou-me, hackear Meu coração clonou meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não me atenda Se acaso de madrugada Chegar algum volta pra mim Hackearam-me, hackearam-me Dizendo ainda te amo É alguém que sabe que eu te perdi Hackearam-me, hackearam-me Dizendo ainda te amo É alguém que sabe que eu te perdi Hackearam-me, hackearam-me Dizendo ainda te amo Joguei as nossas fotos na lixeira Vida, teu cheiro ainda tá na minha camisa Toda vez que cê vai uma parte Fica só pra me assombrar E por mais que eu queime Você não é minha ainda Se eu der bobeira O que não falta é marmanjo na fila Torcendo pra gente não vingar Fazer a mesma coisa do lado de casa Se não levar a gente a sério Alguém vai levar Decide logo porque água morna serve nem pra achar Se cê não quiser nada sério Espero que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Ou ama pra porra ou porra nenhuma Se não quer nada sério Eu espero que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Ou ama pra porra ou porra nenhuma Vida, teu cheiro ainda tá na minha camisa Toda vez que cê vai uma parte Fica só pra me assombrar E por mais que eu queira Você não é minha ainda Se eu der bobeira O que não falta é marmanjo na fila Torcendo pra gente não vingar Mas é a mesma coisa do lado de casa Se não levar a gente a sério Alguém vai levar Decide logo porque água morna serve nem pra achar Se cê não quiser nada sério Eu espero que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Ou ama pra porra ou porra nenhuma Se não quer nada sério Eu espero que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Ou ama pra porra ou porra nenhuma Se não quer nada sério Não tem meio termo Não tem meio termo Eu não sou bagunça Ou ama pra porra ou porra nenhuma Se não quer nada sério Eu espero que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Ou ama pra porra ou porra nenhuma Eu quero que não se arrependa Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois lutei Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra frente é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra frente é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Que não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois lutei Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra frente é só eu e tu Daqui pra frente é só eu e tu Calando a boca do mundo Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Quando você me toca Não arrepia a pele Suas palavras não me cortam Mas me ferem Eu não tô feliz Você também A gente tá enganando quem Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser Tudo, tudo, tudo Menos um casal Tô a quem doer No caso eu Tô indo embora com minha ficha Eu limpo de saudade De cabeça erguida Eu vou sofrer Mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Tô a quem doer No caso eu Tô indo embora com minha ficha Limpa de saudade De cabeça erguida Eu vou sofrer Mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo Desse poço que eu saí Eu não tô feliz Você também A gente tá enganando quem A gente tá enganando quem Tá tudo fora do normal No momento a gente tá enganando quem No momento a gente pode ser No momento a gente tá enganando quem No momento a gente pode ser No momento a gente pode ser Saí Antes de você talvez você tivesse todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar Se quer vasculhar Se quer vasculhar Vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você A outra uma brilha sua Duas Com o olho Com o olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Antes de você talvez você tivesse todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar Procura Se quer vasculhar Vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escuta Escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você E a outra uma brilha sua Duas Com o olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Eu nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Antes de você talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar Procura Se quer vasculhar Vasculha Se eu tivesse que ter outra Escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você E a outra uma brilha sua Duas Com o olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Eu nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Antes de você talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número Digitei seu número Mas tive que apagar Escrevi te amo e desisti de enviar Te mandei embora Pensando que ia voltar Você botou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Eu só queria chamar sua atenção Confesso sem você Eu tô mal Agora tô chorando sentado no chão Quem é o louco entre nós Quem é o louco entre nós Eu que disse adeus Eu que disse adeus Eu te amo e te amo Eu te amo e desisti de enviar Te mandei embora Agora pensando que ia voltar Você botou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso sem você Eu tô mal Agora tô chorando sentado no chão Quem é o louco entre nós Quem é o louco entre nós Eu que disse adeus Querendo ficar Você que se foi Pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós Quem é o louco entre nós Eu que disse adeus Eu que disse adeus Querendo ficar Você que se foi Pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós Eu não sei Quem é o louco entre nós Quem é o louco entre nós Pra você só mais um rolê Só mais uma ressaca Pra ela outra mágoa Outro gatilho Outro trauma Enquanto finaliza a saideira Destrói os sonhos de uma vida inteira Você curtindo o áudio dos seus trinta e poucos anos E ela te esperando acordada fazendo plano Você não vai ganhar nada com isso Não tem ninguém achando isso bonito Cadê sua responsabilidade? No seu lugar eu teria vergonha Por mim ela teria te deixado Fazer o que se ela te ama Então aproveita que ela nem sonha Quem você é É hora de parar com a preservada Respeita a sua namorada Agarre essa mulher em casa Agarre ela em casa Vive numa busca incessante Pra achar alguém interessante Se enxergar que ela é brilhante Que ela é rara É hora de parar com a preservada É hora de parar com a preservada Respeita a sua namorada Agarre essa mulher em casa Agarre ela em casa Agarre ela em casa Vive numa busca incessante Pra achar alguém interessante Terminaria se enxergar Perce o que tem dentro de casa Perce o que tem dentro de casa Berg Radogelo Respeita a sua namorada, agarra essa mulher em casa, agarra ela em casa. Vive numa busca incessante, pra achar alguém interessante. Se enxergar que ela é brilhante, que ela é rara, é hora de parar com a presa empada. Respeita a sua namorada, agarra essa mulher em casa, agarra ela em casa. Vive numa busca incessante, pra achar alguém interessante. Terminaria se enxergasse o que tem dentro de casa. Legenda Adriana Zanotto